Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje vou estar trazendo mais um passo a passo, vou ensinar como faz aqui esse lindo porta-copo, ele acompanha um kit que tem aqui no meu canal, se você ainda não viu o vídeo do suplá, eu vou estar deixando aqui abaixo o link. Esse porta-copo ele ficou medindo aqui 17 centímetros de diâmetro, ficou um tamanho bem legal. E se você quiser aprender como faz aqui o nosso modelinho, fique aí que eu vou estar trazendo os materiais e iniciando aqui a nossa vídeo aula. Vamos aqui a nossa lista de materiais, vou confeccionar aqui o nosso porta-copo utilizando o fio barroco Maxcolo da Círculo com a numeração 6 e sua cor é 6214. Não tinha o fio barroco branco, então vou estar usando aqui o barbante da Euro Roma com a numeração 6, não se preocupem pois não vai dar diferença aqui no nosso trabalho. Estarei usando aqui duas agulhas, vou iniciar aqui usando a agulha de número 3 e para o bico eu vou usar a agulha de número 4. Usarei também tesoura e agulha para estar escondendo aqui o nosso fio, né? A nossa agulhinha de tapeceiro. Usarei também a fita métrica para estar medindo aqui o nosso porta-copo. Uma dica para vocês, toda vez que forem iniciar com o trabalho, é bem legal a gente iniciar pegando o fio aqui do lado de dentro do nosso novelo, né? Pois fica bem mais prático. Quando a gente tira o fio pelo lado de fora, a linha fica girando, bolando, né? Não fica paradinha. E desta forma, você deixa aí o seu novelo de linha dentro do saquinho, fica aí bem protegido e você vai apenas puxando o fio de uma forma bem bacana. Já quando o fio é assim com o cone, né? Não tem como, a gente tem que tá pegando aqui pelo lado de fora. Então, aqui é só uma dica aí pra vocês. Então, vamos iniciar aqui o nosso trabalho. Eu vou iniciar fazendo aqui um anel mágico. Se você encontrar dificuldades, você pode estar iniciando aí fazendo quatro ou cinco correntinhas, tá certo? Eu vou iniciar fazendo aqui um anel mágico, coloco esse fio menor aqui na palma da minha mão, venho com o fio que está saindo do meu novelo, vou passar por baixo aqui desses dedos, dou um giro completo e vou prender aqui com o outro dedo. Vou vir aqui e eu fico segurando o fio menor com o dedo grande, né? Sempre apoiando aqui o dedo grande com o dedo indicador, tá certo? Vou introduzir aqui a minha agulha pelo lado lado aqui, ó, direito, né? Indo pro lado esquerdo, vou laçar o meu fio, vou puxar e vou fazer aqui um ponto baixo, desta forma. Aqui eu já posso soltar aqui o anel do meu dedo, fica mais prático da gente estar trabalhando. E aqui eu fiz o meu primeiro ponto baixo, vou estar subindo uma, duas correntinhas. aqui é a altura do meu primeiro ponto alto. Vou fazer mais duas correntinhas, que será de separação, vou laçar o meu fio, vou vir aqui dentro do meu círculo e vou estar fazendo aqui um ponto alto. Fiquei aqui com dois pontos altos dentro do meu anel. Vou fazer novamente duas correntes, laço o meu fio, venho dentro do meu anel e faço aqui mais um ponto alto. Vou fazer esse passo a passo por oito vezes. Então, vou estar colocando aqui dentro do meu anel oito pontos altos separado por duas correntinhas. Fiz aqui, ó, meus oito pontos altos separado por duas correntinhas. Aqui eu já posso estar ajustando, né? O bom da gente fazer o anel mágico é por esse motivo, a gente pode estar deixando aqui bem fechadinho o círculo do nosso trabalho. Esse fio aqui, depois eu volto arrematando e aqui eu vou prender com vocês. Eu vou vir aqui no meu primeiro ponto, né? Aquele ponto de correntinha. Vou contar uma, duas, venho aqui na terceira alcinha e prendo com um ponto baixíssimo. Desta forma. Então, aqui eu já posso estar ajustando mais, ficando assim a nossa primeira volta. Aqui eu vou estar subindo uma, duas, três correntinhas, fazendo aqui o meu primeiro ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui dentro do meu próximo espaço, ó, e vou estar fazendo aqui dentro quatro pontos altos. Então, um, dois, três e quatro. Fiz aqui um ponto alto em cima desse ponto aqui, né? Onde a gente iniciou. Coloquei aqui dentro do espaço quatro pontos altos e eu vou vir aqui no meu próximo ponto aqui da frente e vou colocar um ponto alto. E novamente, eu vou estar colocando aqui no meu próximo espacinho quatro pontos altos. Então, eu vou fazer assim por toda essa volta, colocando quatro pontos altos, né? Dentro de cada espaço e um ponto alto em cima do ponto da volta anterior. Então, eu vou fazer aqui os meus pontos e eu volto pra gente finalizar a carreira. Finalizei aqui a minha volta colocando quatro pontos altos em cada espaço e um ponto alto em cima de cada ponto desses da volta anterior. Então, eu vou estar prendendo, né, o meu fio aqui, vou vir aqui no meu primeiro ponto, aquele ponto de correntinha, vou contar uma, duas, venho aqui na terceira alcinha e prendo com um ponto baixíssimo. Então, nossa segunda volta está pronta, veja como está ficando bonito aqui a base do nosso porta-copo. Então, aqui, agora, eu vou estar caminhando aqui para o meu próximo ponto, ponto da frente com um ponto baixíssimo. Desta forma. Aqui, eu vou estar fazendo o meu primeiro ponto baixo. Então, eu vou estar fazendo uma correntinha, vou fazer o meu primeiro ponto baixo com duas correntinhas, tá certo? Vou vir no meu próximo ponto, vou estar colocando mais um ponto baixo, ficando aqui com dois. Terceiro, o quarto e o quinto. Então, eu coloquei aqui cinco pontos baixos. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e vou pular aqui um, dois pontos de base, vou vir aqui no meu terceiro ponto, vou estar prendendo com um ponto baixo. Então, a gente vai estar fazendo agora é alcinhas. Vamos estar fazendo essa sequência de cinco pontos baixos, faço cinco correntinhas, pulo dois pontos de base e prendo, né, com um ponto baixo e volto a fazer novamente cinco pontos baixos. Então, um, dois, três, quatro e cinco. Vou voltar novamente a fazer aqui cinco correntinhas. Pulo dois pontos de base, venho no terceiro e prendo com um ponto baixo. Então, vou fazer assim por toda essa volta e eu retorno pra gente finalizar a carreira. Pessoal, eu voltei aqui pra mim, é, explicar um detalhe, pois aqui a gente terá que fazer uma adaptação. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, você vai contar aí. Quando você fizer uma, duas, três, quatro alcinhas dessa, né, que a gente está fazendo alcinhas aqui de cinco correntinhas e pulando dois pontos de base. Então, quando eu já tiver feito quatro alcinhas, que eu vim fazer aqui a minha quinta alcinha, eu não vou mais pular dois pontos de base. Eu vou fazer do mesmo jeito, né, eu vou fazer as cinco correntinhas, só que eu não vou pular dois de base, eu vou estar pulando apenas um, pra que aqui o nosso trabalho, ele dê certo, tá certo? Então, aqui a gente vai estar pulando um ponto, vou vir aqui no meu segundo e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer novamente, né, cinco pontos baixos, então, já fiz dois, três, quatro e cinco. E aqui me restou um ponto, então, essas duas últimas alcinhas a gente não vai pular dois pontos e sim apenas um, pra que fique correto aqui o nosso motivo, do nosso porta-copo. Então, eu fiz aqui novamente cinco pontos baixos, volto a fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vou vir aqui no meu primeiro ponto baixo, aquele ponto de correntinha, vou vir aqui na minha segunda alcinha e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Não se preocupe que não vai ficar diferente, viu? Nosso trabalho vai ficar lindo, maravilhoso, do mesmo jeito. E agora, eu vou estar caminhando aqui pro meu terceiro ponto, ou seja, eu tenho aqui cinco pontos baixos, eu quero vir e parar aqui no meu terceiro. Então, eu vou estar caminhando, fazendo pontos baixíssimo, venho aqui dentro do meu terceiro, faço aqui outro ponto baixíssimo, desta forma. Aqui eu vou estar subindo uma correntinha, só que agora eu vou estar trocando aqui de agulha. Vou estar pegando aqui a minha agulha de número quatro, pois eu quero que fique um pouquinho mais folgado aqui o nosso ponto. Então, aqui eu subi uma correntinha, né? Vou laçar o meu fio. Se você já tiver aí um ponto folgado e você quiser continuar, não vai dar diferença. Eu apenas quero estar fazendo com a de número quatro, porque eu achei que ficou melhor. Então, aqui eu vou estar colocando dentro do meu espaço nove pontos altos. Então, eu vou laçar o meu fio, venho aqui dentro do meu espaço, vou estar colocando um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vai afastando, viu? Você procura não colocar os pontos um em cima do outro. Ele tem que ir ficando aí do ladinho, viu? Pra ficar bem legal aqui o nosso biquinho. Então, já tenho oito. Eu vou fazer aqui o meu nono ponto. Se você achar que nove pontos não é suficiente, você pode estar colocando dez. Eu já fiz aqui o meu com nove, eu gostei assim, então, eu vou deixar com nove, tá bom? Mas se você quiser estar colocando dez, fique aí à vontade. Então, eu fiz aqui os meus nove pontos altos. Vou pular um, dois pontos baixos, venho aqui no meu terceiro e vou estar prendendo aqui com um ponto baixo. Desta forma. Vou laçar o meu fio novamente, vou vir aqui dentro do meu próximo espaço e vou estar colocando novamente nove pontos altos. Então, eu vou fazer assim esse passo a passo. É por todos esses espaços, né, de argolinha, vou estar colocando nove pontos altos e prendendo aqui no terceiro desses cinco pontos baixos. Então, eu vou fazer assim por toda essa volta e eu retorno pra gente dar continuidade aqui o nosso biquinho. Pronto, pessoal. Terminei aqui, ó, distribuí aqui os nove pontos altos, né, em cada espacinho desses. Fiquei aqui com seis bicos, né, aqui do nosso modelinho de porta-copo. Fiz aqui o meu último ponto alto, vou vir lá onde eu fiz aquela primeira correntinha, vou introduzir aqui a minha agulha, vou laçar o meu fio e vou fazer aqui dentro. É um ponto baixíssimo. Prender aqui, ó, ficando aqui desta forma. Aqui eu vou alongar o meu fio pra estar arrematando, né? Agora, a gente vai estar trabalhando aqui uma volta com o fio branco. Pronto, aqui eu já cortei o meu fio, já coloquei aqui a minha agulha de tapeceiro, pois eu acho melhor estar escondendo o nosso fio. Se você não tiver agulha aí, você pode estar escondendo aí com a própria agulha de crochê. Você já tem, já está acostumado, você faça aí da forma como você achar melhor. Então, aqui eu vou introduzir a minha agulha nessa alcinha da frente, vou puxar o meu fio aqui pro lado de trás. Vou estar fazendo aqui um acabamento bem legal. Vou puxar o meu fio aqui, vou dar um nozinho. Dei um nozinho aqui e agora eu vou estar colocando a minha agulha passando aqui debaixo desses pontos altos, ó, pra ficar aqui bem escondidinho o nosso fio. Desta forma. Eu posso estar dando aqui mais um nozinho, né, pra ficar aqui bem seguro o nosso acabamento. Dá aqui mais um nozinho. Vou estar arrematando o meu fio, vocês arrematem aí o de vocês. Lembre-se que o acabamento, ele é fundamental aí pra valorização do trabalho de vocês. Então, aqui eu vou estar cortando. Vou fazer a mesma coisa, né, com esse fio aqui de onde a gente iniciou o nosso trabalho. Aqui, né, eu coloquei também o fio aqui na agulha de tapeceiro. Vou estar dando um nozinho aqui. Pra ficar bem seguro aqui o nosso fio, não se soltar. Eu vou caminhar aqui com esse fio, vou colocar ele aqui nesses pontos. Então, você vai fazendo aí o de vocês. Da melhor forma que vocês acharem. Ó. E aqui eu coloco por baixo, né, pra ficar aqui bem escondidinho. Fica aqui um acabamento perfeito. Desta forma. A gente vai escondendo aqui o nosso fio. Já posso cortar. Fica aqui um acabamento perfeito, ó. Pessoal, agora a gente vai estar iniciando fazendo aqui esses pontos altos, né, confeccionados aqui na cor branca. Então, vou somente explicar antes da gente iniciar. A gente vai estar trabalhando, né, ponto em relevo. Ou seja, vamos trabalhar pontos pegos por trás, né. Tem gente que diz que é pego pela frente. Só que a gente introduz a agulha aqui pelo lado de trás e vem, passa pela frente. Lembrando que aqui a gente tem nove pontos altos. Só que a gente vai pular o primeiro ponto e o último. Então, a gente vai estar trabalhando apenas em sete pontos. E que eu vou estar iniciando aqui o meu trabalho. Eu não vou iniciar aqui o meu trabalho pegando no biquinho, no início do bico. Eu vou iniciar o meu trabalho pegando aqui no final aqui do meu bico. Ou seja, pegando aqui no meu penúltimo ponto. Tá certo? Então, só pra deixar aí mais claro. Vamos iniciar que vai ficar mais fácil de vocês compreenderem a gente praticando, né. Então, eu já prendi aqui o meu fio na agulha. Ó, como eu falei, eu não vou iniciar aqui no início do bico. O normal é a gente começar aqui, né. Mas eu vou iniciar pegando aqui no finalzinho do bico anterior. Tá certo? Lembrando que eu não vou trabalhar nem o primeiro e nem o último. Então, eu vou vir aqui, ó, no meu penúltimo. Esse primeiro aqui eu não trabalho nele. Eu vou vir aqui no meu penúltimo ponto, ó. Pelo lado de baixo, ó. Eu vou introduzir a minha agulha aqui. Desta forma. Aí, eu vou pegar... Minha agulha vai passar aqui, ó. Por cima do ponto. Vai vir aqui embaixo. Vou laçar o meu fio. Ele vai passar aqui, ó, pela frente. E eu vou levá-lo para trás. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer mais uma correntinha. Dando altura aqui o meu ponto alto. Né? Aqui eu vou laçar o meu fio. Ou seja, eu vou trabalhar o último ponto aqui. E o primeiro ponto aqui do bico da frente, eles vão ficar unidos. Tá certo? Então, eu não finalizei aqui o meu ponto alto, né. Eu vou ficar com alcinha aqui na agulha. Vou laçar o meu fio. Vou vir aqui no meu biquinho da frente. Lembrando que eu não vou trabalhar aqui o primeiro. Eu vou vir por baixo. Só que eu não vou trabalhar o primeiro. Eu vou trabalhar aqui no segundo. Ó. Vim por baixo. Aí, agora eu vou virar aqui a minha agulha. Laço o meu fio aqui embaixo. Puxo. Ó, ele vai passar aqui pela frente, ó. Tá aqui, ó, na frente. Dá pra vocês verem. Aí, eu puxo agora a minha agulha aqui pra trás. Fiquei aqui com três alcinhas na agulha. Vou laçar o meu fio. Vou puxar. Ficar com duas. Laço o meu fio novamente. E tiro tudo. Desta forma. Vou fazer aqui uma correntinha de separação. Vou laçar o meu fio. Vou vir aqui, ó. No meu pontinho da frente. Novamente, eu vou virar a minha agulha. Vai vir aqui pelo lado de trás. Vou laçar o meu fio. Puxo ele aqui, ó. Ele está aqui na frente. Aí, eu puxo ele aqui para trás. Enganchando aqui, ó. Se enganchar, a gente solta. Mas, deu certo. Aqui. Vou fazer o meu próximo ponto alto. Normal, ó. Sempre pego por trás, ó. Faço uma correntinha de separação. Laço o meu fio. Vou vir no meu pontinho da frente. Ó. Aqui, eu vou pegar novamente o meu fio aqui embaixo. Aí, eu levo ele aqui passando pelo lado da frente. Puxo ele para trás. E aqui, eu faço o meu ponto alto. Normal. Então, eu vou estar fazendo aqui sete pontos, né? Dessa forma. Separados por uma correntinha. Novamente, eu vou fazer com vocês, para não restar dúvida. Laço o meu fio. Puxo. Levo ele aqui para trás. Uma correntinha de separação. Laço o fio novamente. E faço aqui o meu ponto alto. Uma corrente de separação. A gente vai fazer aqui esses pontos altos, até chegar no penúltimo, né? Uma correntinha. Cheguei aqui, ó. Está faltando aqui dois pontos altos. Então, eu vou estar trabalhando aqui no meu penúltimo. Lembrando que eu não vou fechar o meu ponto alto. Eu vou laçar o meu fio. Vou vir com ele aqui, ó. Fazer o início aqui do nosso ponto alto normal. Ó. Vou laçar. Vou ficar com duas alcinhas na agulha. Lembrando que eu vou unir esse último ponto com o primeiro aqui do meu próximo bico. Então, fiquei com duas alcinhas na agulha. Vou laçar o meu fio. Vou vir no meu biquinho da frente. Vou pular aqui esse primeiro. Vou trabalhar no segundo. Ó, da mesma forma. Vou laçar o meu fio aqui embaixo. Vou levá-lo aqui para trás. Agora, eu fiquei com quatro alcinhas na agulha. Vou laçar o meu fio. Vou passar por dentro de duas. Fico com três alcinhas na agulha. Vou laçar o meu fio. E agora, eu tiro tudo. Então, aqui ficou unido, né? O nosso último ponto com o primeiro ponto do biquinho da frente. Volto a fazer aqui uma correntinha de separação. E vou continuar fazendo da mesma forma, né? Pegando aqui por baixo. Laço o fio. Vou fazendo aqui os meus pontos altos. Uma correntinha. Novamente, ó. Vem com a agulha. Passa aqui, ele vem aqui para o lado da frente. Puxa o fio. Então, não é difícil trabalhar aqui o ponto relevo, né? Você introduz a agulha aí por baixo do seu trabalho. Passa a agulha aí na frente. Desta forma, mais uma vez, bem explicadinho aqui, ó. Você vem aqui por baixo, ó. Coloca a agulha. Sai aqui na frente. Vai ajudando aí com o dedo, ó. Vem aqui. Pega o fio aqui embaixo. Puxa. Ó. O fio, ele está aqui. Você vai levá-lo para trás. Quando enganchar, você solta. Aqui eu vou fazer mais um ponto alto. Uma correntinha de separação. Vou fazer esse biquinho pra não ficar nenhuma dúvida. E depois vocês vão dar continuidade aí no trabalho de vocês. Ó, cheguei aqui no meu penúltimo ponto, né? Ó, do meu biquinho. Vou vir aqui por baixo. Vou laçar o meu fio aqui embaixo novamente. Levo para trás. Enganchou, vou soltar. Fazer novamente. Ó, lembrando que quando eu chego aqui no meu último ponto, eu não finalizo o meu ponto alto, pois eu vou prender, né? Eu vou deixar unido o último com o primeiro aqui. Então, cheguei aqui no meu penúltimo ponto alto, né? Laço o meu fio, venho no biquinho da frente, vou pular o primeiro ponto e vou vir aqui, ó, pra trabalhar aqui no segundo. Laço o meu fio e vou puxar. Vou ficar com quatro alcinhas na agulha. Sempre quando eu for fazer essa união, vai ficar com quatro alcinhas na agulha. Laço, tiro, passo por dentro de duas, fico com três alcinhas na agulha. E agora, eu passo por dentro de todas. Ó, ficou unido aqui novamente, né? Os nossos biquinhos. Então, aqui eu vou dar continuidade fazendo aqui o meu biquinho. Vocês vão fazendo aí o de vocês. E eu retorno pra gente finalizar aqui essa volta. Passo a passo é o mesmo, não tem como errar. Fiz aqui, ó, meus biquinhos por toda a volta. Vim finalizar aqui com vocês. Lembrando que eu já fiz aqui, ó, o meu último ponto, né? Desse biquinho, o último ponto já está feito aqui. Então, já fiz aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E o sétimo já está pronto. Então, quando eu chegar aqui no seis ponto, no sexto ponto, né? Vou vir aqui, ó, lá no... Bem aqui em cima da união dos nossos pontos. E vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Ficou muito, um pouquinho difícil de passar, mas dá certo. Passa, ok? Então, aqui eu vou estar alongando o meu fio, né? Pra estar arrematando o nosso fio. Vou esconder aqui esta ponta. E eu já retorno com o fio lilás pra gente continuar aqui o nosso trabalho. Pronto. Agora, a gente vai estar voltando a trabalhar aqui com o fio, né? O fio aí do início do nosso trabalho. E a gente pode estar iniciando aqui em qualquer uma dessas uniões aqui dos bicos. Já prendi aqui o meu fio com nó na agulha. Vou vir aqui, ó, nesse espaço aqui de união, né? E vou fazer aqui um ponto baixo. Desta forma. E agora, a gente vai estar trabalhando pontos baixos. Eu vou pular aqui, ó, esse primeiro ponto. Vou vir aqui em cima desse ponto da frente. Lembrando que eu vou estar trabalhando pegando apenas a alcinha de trás, ó. Nossos pontos, né? A gente tem aqui, ó, duas alcinhas. Nós temos a alcinha da frente e a alcinha de trás. A gente vai estar trabalhando apenas na alcinha de trás. Desta forma. Eu vou vir aqui em cima do ponto, ó. Sem nenhuma correntinha. Eu fiz aqui o meu ponto baixo. Vou vir aqui, ó, pegando apenas a alcinha de trás. E faço aqui um ponto baixo. Agora, eu vou estar fazendo uma correntinha de separação entre os pontos baixos. Vou fazer uma corrente. Vou vir no pontinho da frente, ó, pegando apenas a alcinha de trás. Faço um ponto baixo. Uma correntinha. Venho no pontinho da frente. Um ponto baixo. Uma correntinha. Venho no pontinho da frente. Lembrando que sempre pegando apenas na segunda alcinha, né? Aí, eu faço uma corrente de separação. Venho no espacinho da frente. E faço novamente um ponto baixo. Uma correntinha. No espaço da frente. Um ponto baixo. Sempre colocando aí uma correntinha pra dar o espaço. Fica assim, é... Eu acho que ficou melhor, né? Dar um detalhe aí a mais a nossa peça. Se você não quiser tá deixando aqui essa correntinha entre os pontos baixos. Vai ficar bonito da mesma forma. Só que eu resolvi estar colocando aqui uma correntinha pra tá diferenciando aqui o nosso bico. Pronto, ó. Quando eu chegar aqui em cima desse último ponto, que estiver faltando apenas aquele ponto de união, eu vou parar aqui em cima do meu ponto, tá certo? Então, eu fiz aqui o meu ponto, né, ó. Vou vir sem nenhuma correntinha. Quando eu fizer aqui o meu último ponto, eu não vou fazer nenhuma correntinha. Vou vir aqui entre o espaço, né, aqui da união dos meus dois pontos. E vou fazer um ponto baixo. Novamente, eu não faço nenhuma correntinha. Eu vou vir aqui em cima do ponto da frente, ó. Pegando apenas na alcinha de trás. E faço um ponto baixo. Então, aqui a gente fica com três pontos, né, ó. Sem correntinha. Ficamos com esse último, o ponto baixo e o ponto da frente. Agora, eu vou iniciar fazendo uma correntinha, venho no ponto seguinte e faço um ponto baixo. Uma correntinha, venho no ponto seguinte. Lembrando que eu pego apenas a última correntinha. Uma correntinha e faço um ponto baixo. A gente pega apenas na segunda alcinha, tá bom? Então, o passo a passo é o mesmo. Eu vou fazer aqui o meu biquinho. E eu retorno pra gente fechar aqui esta volta. Já dei aqui toda a volta, né, colocando aqui um ponto baixo. Separado por uma correntinha, pegando apenas na segunda alcinha. Então, fiz aqui o meu último ponto. Vou vir aqui onde eu fiz o meu ponto baixo. Ó, venho aqui dentro dele. Vou introduzir a minha agulha. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou dar uma alongada no meu fio. Vou estar dando um nozinho. E eu volto pra mostrar como ficou aqui a nossa peça finalizada. Pronto, pessoal. Finalizei aqui a nossa peça. Ficou perfeito aqui o nosso porta-copo. Arrematei todas as pontas de linha. Vejam como ficou, ó. É imperceptível, né? Aqui a gente não vê onde tem ponta de linha. E, como eu falei pra vocês, o acabamento é fundamental para que o nosso trabalho seja bem reconhecido, né? Pessoal, eu quero explicar aqui em relação à minha voz. Às vezes eu estou gravando, né? Tem hora que o tom da minha voz está um pouquinho mais alto, outro mais baixo. Então, só explicando, né? Eu já fiz uma cirurgia nas cordas vocais. Eu retirei um cisto. E, às vezes, ela não quer sair normalmente, né? Então, só pra justificar aí. Porque, às vezes, vocês veem aí a minha voz um tom mais baixo, outro mais alto. É porque, às vezes, ela quer falhar, tá certo? Então, a gente vai ficando por aqui, né? Eu espero que você tenha compreendido aí a minha forma de explicar. Se você tiver gostado aqui do meu vídeo, deixa aí o seu joinha, pois ele vai me ajudar demais. Se não é inscrito no meu canal, se inscreva. Ative o sininho pra ser notificado, né? Toda vez que eu estiver postando. Me siga também na minha rede social e Instagram. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo.